Galera, olha esse Fusca que coisa mais linda, tá? Maravilhoso, rodasada 17, altura perfeita, não tá extremamente baixo, né? Mas tá aquela altura perfeita, aquela altura bonita, tá? Muito bonito aí. E o Fusquinha, pelo jeito aqui, eu acho que é injetado, tá? Olha a interna dele aqui, ó. E tem uma injeção Pandu Pro Inject aqui, tá? É de parabéns o Fusquinha aí, aqui na oficina dia 6. Coisa linda, galera.